E esse sacana aí que foi... Vem de longe com uma porra pra gravar aí pra gente Vem de... Aquele interiorzinho que gravou filme de outro Fala turma, moleque De boa, fala... Vai, pega sua prancha, pô, deixa a sua aí De nada no meio da gravação... Tá ligado, né? Mão Grimo, chegou aqui, ó A atua dessa do filme dos 10, né? Ele é de onde é sacana? É do interior aí Vamos pegar um dinheiro com cajazeiras Tô aqui pro... E pra aqui perto mesmo? É, ó... Tem ou não tem? Tem, eu tô dizendo a você que você vai chegar lá Agora, Milena, pra cerca Agora eu não lhe prometo nada Hã? Eu não lhe prometo nada Você é surfar onde diz Eu tô nem pra esquiar com essa fã aqui Que eu ganhei do meu parente, pô Ganhei esse skate do parente Pegou no amor de que isso aí? Não, peguei não Mestre essas palavras, passa E aí, meu primo? Para, sai, ó Aonde foi que esse sacana veio? Ele que me empresta aí, ó Esse skate, não vem? Pô, eu tô emprestando Tá mentindo? Tá não? É... Tá não? É... O Lorde me empresta... Eu empresta aí, me ajuda Que sacana, tá tudo reunido aqui, ó Vamos atrás... Mula é maluquinho De swing pra o gente, véi A gente tá atrás de uma praia em cajazeiras Só isso, esqueça aqui Você acha que tem, sacana? Rapaz, o Lorde falou que tem aí, véi Que você confia, é desgrama Porra, véi O cara deu a ideia que tem, véi Agora aqui não passa um de burro nessa porra, não é? Não, hoje é sábado Eu tava pra pegar um de burro nessa porra Não passa essa porra, não é? Dia de sábado passa um de burro aqui, não é? Porra, cara Nunca chega nessa praia de hoje que eu ando, véi Anda, anda e nunca chega Aqui passa carro, passa tudo Só não passa ônibus Agora vem cá Aí vem de gás, não vem de onde? Por quê? Aí vem de gás Como é a escola, sacana? Aí é escola, desgrama Então esse cara vai ficar fazendo mais tudo a sobrecarga ainda A escola militar Vai mexer aí, sacana Pra tu ver se o cara não lhe leva O que foi, desgrama? Quando vem assim, pá Quando vem a figura Dá uma de sufista Banta até a camisa pingurada aqui, ó Pera aí Segura aqui Banta a camisa pingurada Dá pra parecer mais sufista Ah, ai Fechei até o braço Cadê? Eu pensei que ela não fechou o braço Pensei que você crudou os braços, pô E aí sufista Fecha um skate aí E agora? Agora tá parra puro Agora sim Ainda mais você quer novatinho aqui Os caras olham se tem fruta É o que é isso, sacana? É o que é isso, sacana? É o Vitimit O Vitimit? Ele queria tirar foto O que faz o quê? Apenas batem um mosaico na cara da galera Tá sendo perder dinheiro Você conhece esse cara aí? É o cara mais famoso que tem aqui, ó Esse aí? É... O mais famoso Você conhece? Não... Olha o novo aí, ó Olha lá Ó aonde boa galera lá A galera passando essa porra aí, ó É porra? Passando Passando Por ver ele buzinando? Vi, por quê? Sai pra quem foi? Pra quem? Sei lá, não sei se você sabia Eu pensei que foi a família Ele vai ser meu guiador turista aí, ó Qual dos dois? Ele aí, ó O Neão Ele vai ser meu guiador turista Então ensina o caminho Você vai ter que ensinar o caminho, meu pai Agora a Hot Ataché Ó a Hot lá da feirinha A Hot Ataché, ó, família Ah, tá vendo? Eu sei, tá vendo pra rir a prancha do meu vinho Aí já vai bugar tudo já Porque essa prancha vem de cana pra desgrama Ai, mano, ele vai falar pra tu Me respeita, né? Agora sou carista, pô Sou carista, agora Você mora no Rio agora? É, só no Rio Passou um dia lá, já tá com sotaque? Não, mano Não, cara Pega sotaques Aprendi a falar diferente Mas tu vai ver rabais? Vai roubar o pivé? Mas tu tá no esquentista O pivé tá bugando tudo Que porra é essa, véi? Tá bugando tudo Se não tem praia aqui, véi Se não tem praia aqui o que? Desgraça Eu tô dizendo a você que não tem Ô, sacana, pra roubar alguém? Não tem praia aí, véi Qual é a gorilha? Vou praia agora, é? É, pô Bora Bora Eu ia tomar vacina, mas vou pra praia, bora Vamos pra praia? Eu falei que tinha praia Então, estamos indo pra procura de uma praia aqui em Calhazeira Será que acha? Seguir arrafamento aí fica na pruxa, né? É, porra, parada pra aliviar aí Seguir arrafamento da porra, é pra aliviar Seguir arrafamento da porra, é pra aliviar Não serve ninguém mesmo, né, véi? Praia, véi? Tô dizendo a você, o cara tá filmando aí pra provar Agora essa porra é uma praia mesmo, né, véi? É, é uma praia mesmo Tem mulher lá? Tem Tem homem Também Qual foi? Agora eu vou passar o prateio com salado Se não ficar tudo errado Tanto emadinho Dá até pra você pegar um bronze? Tô daí pra fazer a marquinha do verão Aonde é a marquinha do Curitiba Onde é surf, viu? Sinto de nada Agora todo mundo vai ter que aprender a surfar Se não for pra surfar Os pessoal no carro nunca vi esquete, não, véi? Por quê? Tá passando tudo aí no pesquete, véi? Ai, dizia, mas essa praia não chega não, véi? Rapaz, tá longe, véi Desgrava Tá aqui andando assim, ó As pernas já estão tremendo Tamo indo em busca da praia ainda Ó a tropa aí, ó Até agora não achamos, mas tamo indo Só e vai Uma hora acho Tá chorando, pai? Não aguenta andar não, hein? Tá foda Você não pega a área de andarilho aí que anda tudo Conhece tudo Pô, não é não, mas aqui é pior, pô É mais longe, né? Ó a notícia boa, ó a água E aí, mano, você vai buscar altas ondas, morou, cara? E aí, pai? Água já tem Muito bom, caramba a onda ali, ó A espuma ali da onda Ali se botar essa prancha aí, isso vai ficar o cordão, pai Vai dissolver a prancha toda E olha lá, se botar essa o cordão Olha os cachorros lá, tá vivo ainda Ali já nasceu a lipo Ali acho que nem cachorro, eu acho que é outra parada, tá ligado? Uma mutação Olha lá, bebendo de boa, Guaduco Olha o pai que desgrava, pô Olha a pista aí desertando aí, ó Isso aí, pô, o esgoto de todas as casas vai pra isso aí, ó Ele não sai, ele tá perguntando Todas as casas, você caga, vai pra aí, ó Pelo menos dessa região aqui, bô Porra Não brinca assim não, porra Aí, mané, fala pra tu, tu pega aí, tu Bota o beck assim Esse jeito, sacou? Arrasante, mané E tá chegando já, velho Aí, o maior Chegou É, pô, velho Agora sim, bô Vem, aqui a água tá verde, né? A água aqui é diferenciada É, mas essa água é cristalina, pô É igual no mar, porra, né? É Quando você vê a praia de longe Você não vê verde? É, lógico Quando eu entrar no da branca? É por isso que eu tô falando É a mesma coisa aí, pô, não dá nada Ah, é água cristalina aí, pô É água o quê? Crisalina Água o quê? Crisalina, pô, água Oxe, vai pra onde aí, pô? Porra E que filho é autorizamento? Você tá na minha zara, tá botando queixo, é porra? E aí, primo? Pivete tá me trazendo aqui pra sufoquinha O que é essa porra aqui? Aí é Arthur do Carrado, ô O que é? É segurança dele aí? Ele, qual foi, velho? Tu é segurança do cara? Não, 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 não Pera aí, irmão O cara disse que vai me levar na praia Eu tô querendo ir com o cara na praia Porque tem problema, hein? Eu falei que ia me levar? De praia que cê vai, porra Eu não quero me levar Aqui não tem praia não, hein? Tá me botando na laranjada, hein, velho? Mas eu não falei que ia me levar, não, pô Deixa eu ver essa prancha aí, Ciro Aqui é pra sacar, velho Fala aí, ó Tá sério? Ah, é meio... É prancha aí Vou dar um pedaço de todo mundo nesse cara aqui Achei bem-vindo na praia de Cajazeiros aqui, ó Eu não falei que tinha? Vem que cê não é mentiroso, não Você duvidou de mim por quê, velho? Pô, tá viajando, hein? É cachoeira? É cachoeira? O nome dessa cachoeira é... Fique limpa, morra, tentando Não tem possível O nome da cachoeira é... Fique limpa, morra, tentando Não tem possível Um rapaz aí, é? Um mazão de bosta Olha essa cana lá Aqui eu não apresentei essa cana aqui, mas ele tá com a gente, ó Ele é nosso filmador e editor aí, ó Nas horas vagas, hein, pai? Eu tô com a máscara, o fedor tá... Imagina você que tá com você, hein? Não, pior que eu tô acostumado já Você aqui perto de mim é mesmo cheiro Ai, tá com o fedor de seu barco Você quando acorda demais fala Já tomou café? Olha esse cara do cara ficar de boca aberta aqui sem poder Fica doente Ai, mano, segura aqui pra mim Segura aqui pra mim também Vai surfar ele E aí Cala, cala, cala para não dar spoiler Eu vou surfar, galera Se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes Pode ser? Pode Mas sem direção, tá muito não Tá muito não 10 mil é muito Bota... 11 mil Mas também aqui é o último vídeo da minha vida também Porque eu tô surfando aí Fica ali assim Fica ali assim pra ver o negócio Não presta de novo só pra ficar trânsito Eu não quero mais Vou fugir E aí tira a foto Já bateu, já bateu Pronto Esse vídeo aí pega aí no... 10 mil likes e vou surfar aqui, ó Eu falei que ia trazer vocês pra praia, não trouxe? Porra, trouxe, Pivete E a água é verdinha Isso é o que nós temos A água é verdinha, Pivete, né? Tá, porra Já assistiu o Simpson, velho? Eu não Ele mergulha no riozinho assim, volta... Como caia de zóio, volta um monstro É a mesma coisa aí Lago roteiro Olha os caras tudo aí, os caras do saco aqui, ó Gravando na mídia aí, hein, pai Na praia de Cajazeiro, eu não falei que tinha praia de Cajazeiro Nem que você falou, velho, teve mesmo Tá pronto E aí, sacaninha, gostou do lazer de hoje? É, gostei Não gostou, não, foi? Segura aqui, supista Aí, supista de merda Esse aqui é o seu lugar Todas as bostas de Cajazeira É concentrada aqui Então, vinha pra cá pra você, ó Se fuder O sacaninha aí, só os bastidores aí pegando aí, ó Ô, velho, chega aí Você O cara tá dando um roteiramento de vídeo aí Como vai ser? Você vai tá aí, eu vou tá passinho Só de quebrada Aí que Deus quiser se quis falar Que tá na praia Tu vai mostrar praia A praia é isso aí, no caso Que eu tô mostrando pro pessoal entretenimento Que tá assistindo nós aqui Brasil aqui Entendeu? Aí Você vai assistir sexta-feira no Grupo Repórter Continue, pô Você é indiata Sim Sim, pô Tu tá vendo que eu tô falando que você é a música que fica atrás de mim? Ali embaixo que eu tô sentindo daqui, pô Aí sim Basta as vistas pra falar comigo, pô Sim, pro do Bito, como eu tava falando Quando eu... Quando eu... Quando eu fazia assim que eu ia amortear Tu vai vir acabar de novo Aí você pega ele aqui assim, ó Aí ele ia falar, eu vou falar E vai acabar de novo Entendeu? E vai ser como então? Aí você é poste aonde? Esse negócio aí, negociado Eu acho que você só tá atrapalhando o dia Que namorou mesmo Não, eu tô explicando a ele, pô Como ele faz Você tá repetindo tudo o que o cara falou? Você vai poste aonde? Uti Tu me recomendo a poste aonde isso aqui? Posta no Play Drive que é bom que ninguém assiste essa merda Na praia? Na praia aí, ó Caralho! Tu me trouxe pra chupar no cocô Vou tomar vaca de bosta agora, filha da puta Respeita o pendicão de caiaveira, é desgraça Agora, os caras dizem que eu não tenho coragem de comer pertinho do negócio Isso é porco E eu vou merendo aonde aqui, ó Venha comigo, vem pra mostrar Isso é porco pra desgraça Mordei o lanche aqui, porra É nada É um pedaço Eu não Então eu vou comer depois Mas como aí, bichão Depois como? Depois Depois você filma Olha o lugar que o cara quer tomar café, pê Ficou bom, pai? Pô, ficou bala, pivete Porra Só queria um pô, tô com sêrio Oxi Vem cá Tem o canudo Tenho Aí só eu botar um matizinho assim pra filtrar, tá ligado? Vai lá, pô Veste agora o mesmo Aí o cara pega todos os tipos de doces que existe no mundo Faz o que aí, ó Fazer coisa que faz barulhão Será que é prazer com detox? É Só beber uma porra dessa aí o homem já era, hein, pai Aí o rim foi assim mesmo Se o cara é beber uma porra dessa, acontece o que, vem? Oxi, aí tranca tudo por dentro, velho Será que ele fica maguinho? Maguinho? É, é, velho Pega um peda de porra, pega a prancha lá Pegue uma prancha Aí, ó Lê a prancha pode encostar Pega uma folha aí, joga uma dica, né? Aqui, um dos maiores ponto torestico de caseira aí, ó Isso aí é o que, hein? Preda de Xangô aí, pô Tu vai te entender, velho Na época que eu me vestia de branco Já foi do tambor É, mas... Mas eu já fui já, por quê? Não, não tem nada contra lá Aí cê vim aqui? Eu ia aí Fazer o quê? Tu vim aí assim, faz por quê? Hã? Eu não posso dar de branco, né? Pode, mas por quê? Cê veio fazer o quê aqui? Eu ia aí, faz uma negação aí, axi? Não, cê fala e não fala nada, porra Como tá o pistão aqui, ó Desertaço, velho Vai botar uma pracinha aí O céu tá azulaço A gente vai ver se consegue subir pela linha As meninas tá indo As meninas tá indo As meninas tá indo ali Aqui, ó Seja bem-vindo à praça de convenções de Cajazeiras Ali vai ser... Uma academia Ali vai ser um bordel Agora a gente foi burro Por quê? Porque o cara falou que você tava fechando essa descida aqui Ó o outro, onde vai lá? É, vai... É, vai... Onde ele vai lá, ó É, vai João de Barro Tá procurando lugar pra cagar, hein? Ó esse garoto cai daí Ó vai, vai, vai Ó vai, vai, vai Eu tô falando ao vídeo dele Vai que dá, porra Aquele vídeo é piadista ali Ele é piadista fora dos vídeos Tô perante Que negócio aqui Fala essas pérolas Que negócio Turismo Rapaz Rapaz Mer É ladeirão da porta Tá Atletismo Valeu, obrigada Tá parando a cidade Eu sou a maior skatista Ela me reconheceu do surf Porque eu sou skatista Ué? Eu sou esquiadu Rapaz E desgraça Idiota Esqui o rabo Esqui o rabo Esqui o rabo não Esqui o rabo não Esqui o rabo não Esqui o pé Deu razão? Galera A gente veio pro Pinicão gravar um vídeo aqui Se você gostou desse vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal E se você assistiu até aqui Comenta aí Pinicão Pra saber se você tá assistindo o vídeo completo Viu? Tchau